Eu reço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher poda te passar feliz Já que eu não vou, que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor E a nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que eu não te levei pra viajar Lá pra torre em que onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante, quero Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser feito melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser feito melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que eu não te levei pra viajar Lá pra torre em que onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco De trás do carro Se leve pra jantar Daquele restaurante, quero Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser feito melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser feito melhor comigo É a primeira edição do Boteco do Segundo dos Maravilhos Aqui é só a festa mais bonita Festa mais bonita 100% maravilhista, todos a bordo Vambora, hein? Bora regir os teclados Já, já ele quita, lugar dozo Vê, meu amor Eu não me importo se falando de você Nem tão pouco eu me importo se falando de mim Eu importase que eu estou contigo Vê, meu amor Eu não me importo se falando de você Nem tão pouco eu me importo se falando de mim E a importância que eu estou contigo É me amar, e amar, e amar, e amor, amor E a importância que eu estou contigo É me amar, e amar, e amar, e amor, amor E eu quero mesmo é pesar sua boca Combina com hoje, hein? Eu todo homem beijo assim como você fez, amor Chupando a língua, tira a língua, bota a língua Eu fico arrepiada Eu todo homem beijo assim como você fez, amor Chupando a língua, bota a língua, tira a língua Eu fico arrepiada Vem me amar, e amar, e amar, amor E a importância que eu estou contigo Vem me amar, e amar, e amar, amor A importância que eu estou contigo O que imagino é que você quisesse de mim E uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Tá no meu coração Loucura cheia de sedução E mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Que eu senti por você De tudo que não fosse Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solida E na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Procura é se ver e não poder Te falar Te falar umas verdades Que te odeio Mas também sinto saudade Você não foi homem Foi menino Eu fiz minha relação E isso Mas você só que na sua vontade Tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz Por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Meu pulé Você correr E o aparecimento É o teu Quinto É o teu Machis Pringoripo Da Digé Neteu Pescados Adaelson Patrocinador Forte Desse Primeira Edição O Teco Dos Músicos Maravista Onde A sua Festa Acontece É Bonito Procura Procura É Te ver E não Poder Se Falar Umas Verdades Eu sou teu Mas também Sinto Saudade Você Você Não Foi Um Homem Foi Menino Depois Minha Relação É Isso Você Só Quis Matar Sua Bondade Você Foi Tudo Pra Mim Eu Não Fui Nada Pra Você Então Me Diz Por Que Meu Coração Não Consegue Te Esquecer Diz Pra Mim Você Vem Pra Você Não Me Amar Vou Chamar o dia pra Cantar Essa Comigo Coral dia Diz Pra Mim O Que Aconteceu Na Hora Do Abismo Eu Pulei Você Correu Diz Pra Mim Onde Eu Errei Pra Você Não Me Amar Do Jeito Que Eu Te Amei Misa Eu Fiz Pra Mim O Que Aconteceu Na Hora Do Abismo Eu Pulei Você Correu É Tá Lívia Diniz Oi Pode Rir Não Eu Em Peço Sua Viagem Olha Vez Vez Enquanto Dê Notícias De Você Leve Tudo Que Quiser Só Me Deixa Te Descler Minha Vida Está Partindo Com Você Mas Cristina Não Esqueça Que Eu Te Amo Cante Comigo E Tem Brinde Voltar Um Dia Estarei Aqui As Trebranças Os Pompetos Que Vivemos Vou Guardar Essa Ser Não Deixarei Você Levar Carlinhos Quero Salir Quero Salir Falta O que Fala O que Na Minha Frente Não se Fosse Eu Não Ligo Sem Mente Teus Carinhos São Somers E Por Isso Fico Aqui Vou Mentir Nunca Me Mesma Que Esqueci Não Esqueça Te Deixo Vir Se Quiser Voltar Um Dia Estarei Que Vivemos Ou Guardar Essas Eu Não Deixarei Você Levar Essas Eu Não Deixarei Você Levar Opa Hoje é Soma Prévia Boteco Dos Músicos